Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo aos 365 dias de astronomia. No programa de hoje, vamos ver uma maneira diferente de observar um eclipse total do Sol. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, mais um 365 dias de astronomia aqui para vocês. Dia 8 e 9, 8 barra 9 de março, nós tivemos o eclipse total do Sol. Foi transmitido, a transmissão está aqui no canal, depois vocês quiserem assistir. Todo o eclipse total do Sol é um momento, sem dúvida, de muita emoção que todo mundo conhece aquela maneira, digamos, mais tradicional de observar o eclipse, montar o telescópio ali, projetar ou observar direto se tiver um filtro, coisa do tipo, fotografar, ou pegar um navio e seguir a sombra da Terra, ou pegar um avião e seguir a sombra da Terra. Todas essas, digamos, são as maneiras tradicionais. Durante a transmissão, muita gente perguntou sobre o tamanho da sombra da Terra, como que isso acontece, e basicamente é isso que esse vídeo aqui vai mostrar. Na verdade, eu vou mostrar uma imagem feita pelo, está passando aí já para vocês, é uma animação feita por um satélite da NASA chamado Discover. Esse satélite fica no ponto de Lagrange, a 1.5 milhões de quilômetros de distância da Terra, e por isso ele tem a capacidade de observar o disco da Terra como um todo. Então vocês estão vendo aí a Terra como um todo, rodando, girando, a rotação da Terra, provando de novo que ela não é plana, né? Então está aí a Terra girando, e a gente vê a sombra da Lua cruzar o disco da Terra. A gente vê ali perfeitamente a sombra da Lua cruzando o disco. Essa é um tipo de imagem que só é possível de ser feita com esse tipo de satélite. O satélite Discover usa uma câmera específica para fazer isso, que é chamada câmera EPIC. Ela tem uma resolução altíssima, ele fez 13 imagens individuais para poder montar essa animação. E é muito legal mesmo ver a sombra ali passando. Então a gente vê que, para quem estiver olhando de longe assim, obviamente que a gente vê a sombra ali passando basicamente só no meio do oceano, que foi realmente o que aconteceu. Ele passou ali pela Indonésia, ali pela Micronésia, aquelas pequenas ilhas, e depois a sombra entrou pelo Oceano Pacífico afora e foi morrer lá pertinho do Havaí. O Havaí não foi privilegiado dessa vez, na hora que o eclipse estava chegando lá, começou a cair à noite, como a gente vê nessa animação aí. É muito legal, isso é uma maneira muito diferente de ver esse eclipse. Esse é o único eclipse total do ano de 2016. O outro eclipse do Sol que vai ter vai ser um eclipse do tipo anelar, que vai acontecer ali perto da África, parte da África vai assistir. Não vai ser total, a gente não vai ter outro total. O próximo total vai ser em 2017, aquele que vai cruzar lá os Estados Unidos todo. Muito legal esse aí de observar. Depois vai ter outros no Chile. No Brasil, muita gente perguntou, só em 2045, e lá na bordinha do país, lá na região norte, um pedacinho da região nordeste, é que vai ver a totalidade. Então, o vídeo de hoje aqui do 365 dias, já que é uma semana aí voltada para o eclipse, é para mostrar para vocês uma maneira diferente de observar, vendo a sombra da Lua cruzando aí o planeta Terra, graças a satélites como esse, o Discovery, que está lá no ponto de Lagrange. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, tapa no dedão para mim, voadora no like, esmaga o like, que ajuda para caramba, faz com que o canal, faz com que o vídeo ganhe relevância. Nunca se esqueça de compartilhar o vídeo nas redes sociais, favoritar o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar aí nos comentários o que vocês quiserem, que é uma hora da gente interagir. Eu não estou mais respondendo, mas deixem esses perguntas, que eu vou juntar as melhores perguntas, vou fazer um apanhado aí de perguntas, e vou gravar vídeos depois, respondendo as perguntas de vocês. patreon.com.br space today, o space today está no Patreon, dê uma olhadinha lá no projeto, entenda o que é o projeto, para vocês verem, eu sei que está muito difícil esse ano, um ano de crise complicadíssimo para todo mundo, mas conheçam o projeto lá, só de conhecer eu já vou ficar feliz, patreon.com.br space today, deviante.com.br, a nova casa do SciCast, apoiando e apresentando o Space Today TV para todos vocês, e eu faço parte também do Science Vlogs Brasil, um hub de canais de divulgação de ciência que tem no YouTube, onde todo mundo ali está disposto a divulgar ciência de maneira séria. Todos os links estão na descrição, visitem a descrição aqui do vídeo, todos os links estão aí, vejam os links, conheçam esses projetos, que tem informação para caramba para todos vocês. Estamos juntos, dia e outurnamente, brigando contra a má divulgação científica no Brasil, e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um 365 dias de astronomia. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.